Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! Meu amigo é só uma cervejinha de boa no barzinho. Eu vendo o sol nascer em outra cidade. A pedra do meu rim bem brava porque não dei mais Coca-Cola pra ela. Eu com 22 anos. Meu irmão com 12 anos. Como pode o macho e a filha serem tão diferentes? Se eu começar a brigar, tu segura o grandão. Que grandão! Oscaba é criativo, kkk. Eu chorando porque não quero trabalhar, mas quero dinheiro. Espero que amanhã eu encontre 500 reais na rua. Minha mãe, cadê o resto do tronco? Eu. Eu às 6 da manhã escolhendo entre minha cama e meu futuro. Não importa o quão triste seja a história. Não empreste o seu cartão a ninguém. Minha última opção quando estou perdendo uma discussão. Minha avó assistindo a missa e eu recolhendo o dízimo. Você trabalha aqui? Não que isso. Sou fã do mercado. Na minha época era bolacha com leite. Quando os alunos da manhã não se dão bem com os da tarde. Quando você anota coisas para não esquecer. Mas esquece onde anotou. Mãe, não sei o que aconteceu, mas o chuveiro queimou. Isso aqui era moto de última geração. Mãe, já fez o que mandei tu fazer. Eu tentando lembrar o que ela mandou. Minha mãe pega o telefone de mim pra eu poder dormir cedo. Eu às 3 da manhã falando sozinho. Eu, fecho a porta. 10 segundos depois. Eu, será que eu fechei a porta? Meu cérebro. Eu caminhando na rua. Uma pessoa sorri pra mim. Meu nível de inteligência. Como me capturar. Shopping você me paga. Quando o corretor insiste em corrigir sua gíria. Escuta aqui seu merda. Aconteceu o que a dona florida mas temia. O Kiko se misturou com a gentalha. O PS3 completa 18 anos em 2024. Parabéns você está ficando velho. Galera que jogou no PS2. Quando te magoam, mas você não bebe álcool. Peito ou cuxa. Perdoe-me caro açougueiro, mas prefiro personalidade. Sua vizinha vendo você descer de um carro uma rua antes da sua casa. Nada melhor do que receber o dinheiro. Pagar as dívidas e ficar liso novamente. Tô lavando louça com a esponja do colchão e a pessoa vem me pedir pix. Sou atropelado no caminho para o trabalho. Meu chefe. Essas coisas devem ser avisadas com antecedência. O fotógrafo. Agora deu um leve sorriso. Eu. Com essa personalidade ninguém vai te querer. Meu cachorro quando me vê. Quando você tá terminando de varrer a casa e o vento traz tudo de volta. Quando seu amigo corno perdoa a namorada pela vigésima vez. Quando a pessoa mastiga fazendo barulho perto de mim. Ela. Eu gosto de caras com mais de 1,80. Eu com 2,75 na conta da Nubank. Aí você gira o conector do fone de ouvido e ele volta a funcionar. É assim que você realiza todos os seus sonhos. Mas meu sonho é ser cantor. Sabia que 50% da salsicha é sal. E o resto? Sicha. Quando você não sabe se é o Homem-Aranha ou Venom. Quando você fica 3 horas em casa assistindo vídeos e ver o símbolo do 4G em vez do símbolo do Wi-Fi. Eu quando é minha vez de expressar minha humilde opinião que de humilde não tem nada. Meu pai consertando as coisas. Todos nós conhecemos alguém que faz uma tatuagem de meia. Como que junta dinheiro para emergência se tem emergência todo mês? O brasileiro só não domina o mundo porque não quer. Homem, o que você tem? Mulher, nada. Quando eu tento controlar a minha ansiedade através da culinária. Graças a Deus mais uma conquista. Agora só falta a moto. Quando você não tem uma desculpa para sair e começa a chover. Eu insistia para comprar uma geladeira bem grande. O que eu guardo nela agora que comprei. O mesmo ao começou e meu dinheiro já acabou. Não consigo comparecer no fute. Meu amigo que não sabe nem dominar uma bola. Fiz 8 gols. Eu, a camisa do Barça é original. Vendedor, é 100% original meu querido. A camisa que o sujeito está vendendo. Nas férias ninguém me segura. Eu nas férias. Eu com todo mundo. Eu com uma pessoa específica. Vamos montar uma mulher. Eu dou a mentira. Eu dou a bunda. Falei sem pensar. Quando o áudio não está gravando e você tem que rir tudo de novo. Sangue às 5 da manhã. Vamos pro pinto. Vamos. Pelo menos amarraram a carga. Procura se pedreiro vivo ou morto. Caralho, aquele é o meu pai como amante. Meu Deus do céu. Meu PS5 já está garantido. Tem que correr para casa para não morrer e perder os itens. Está ficando de noite. Minecraft, Brasil. Eu no primeiro dia de aula depois de escrever a data. O amigo da última vez online há 6 anos atrás ficando online novamente. Policial, onde fica a boca? Eu, embaixo do nariz. Policial. Aí você enche o copo de leite e não tem nescau. Fala uma para você ver. O aluno cego. Alguém sabe um antialérgico bom. Ele está com pneumonia. Você e seu irmão são tão unidos. Eu e meu irmão em casa. Cadê o meu chinelo que tu escondeu? Se eu quis esse casco de boi eu estava na fazenda. Mulher quando aprende a editar. Agora vou ficar linda usando esse editor. Homens. Se tem uma coisa que acaba com meu dia. É a noite. Carai Cleitinho, essa foi braba. Menina me bate. Menina, você não pode me bater de volta. Eu sou uma menina. Eu que apoio a igualdade de gênero. Mulheres depois de trair pela décima vez. Homens depois de cortar com outro cabeleireiro. Estudo garante que não existe ninguém 100% hétero. Eu me olhando no espelho. Eu tento fugir dos problemas. Mas é cada coisa que aparece no caminho. Eu com 8 anos ameaçando ir embora de casa depois de ter apanhado da minha mãe. Filho, a sua namorada tá aqui. Abre a porta para ela conhecer o seu quarto. Bora nos ver amanhã. Se der pra mim vamos. Tá, dou sim. O bairro que eu moro nem é tão violento assim. O bairro. Um ano depois de comprar meu hamster. Desconfio que fui enganada. Aluno e professor discutindo. O aluno começa a ganhar. Professor. Eu indo pro meu quarto dormir em plena festa familiar rolando em casa. Bebê aleatório na minha cama. Esse ano vou ser uma pessoa simpática e bem humorada. Primeira semana de janeiro. Eu. O garupa chega a parar de respirar nesse momento. Vendo casa desmontada. O miserável é um gênio. Quando você sai de casa e já conhece seu irmão. Música 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 Tchau, tchau.